E a produção da indústria brasileira cresceu em 10 dos 14 locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal no mês de agosto. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O maior crescimento na produção foi nos estados do Rio Grande do Sul, Goiás e Espírito Santo. A produção industrial nacional avançou 0,7% em agosto. Então é o segundo mês de alta consecutiva.